O Arthur autoriza, rola a bola, começa, Pai Sanduí, São Caetano de Odevelas. Encarar a marcação, tá bem marcado. Jenison, vai riscar de longe, que bomba! O Aldivão autorizado, fez o levantamento, a bola é desviada, é gol! Gol, impedimento marcado, o Alta dando impedimento do Torrô. A bola chega com o Claudio Alex. O Alex tocou com o Torrô, e a falta marcada em cima do Torrô. Vamos para a cobrança. Tá aí o Dadá de pé na direita, colocou bonito! Gol! Do Pai Sandu, Dadá, camisa número 8. Dadá. Torrô foi lançado, a posição é boa. Tá aí o Torrô, cortou bonito o zagueiro, chutou rasteiro. A defesa do Fábio. Emerson. Jogando a bola pelo meio. Tá aí o Corioto. Afonso. Saiu o cruzamento, a bola é escorada! Gol! Da seleção de São Caetano de Odevelas. Romário, camisa número 11. Aldivan. Tá aí o Aldivan, vai arriscar de longe, chute rasteiro. Passou com perigo. Aí a galera não gosta. Bola aberta. Essa aberturrou. Saiu o Zé Augusto, chutou da esquerda o Fábio. Chega rebatendo a redonda. Olha o Claudio Alacos, veio na dividida. Zé Augusto ficou com a sobra, deixou com o Alacos, chutou. A bola desvia e o Fábio faz a defesa. Saiu o levantamento, jogou no meio do fuchico. Bernardo escorou de cabeça. Está aí o Gênesis, de pé na direita. Bateu colocado por cima do Fábio, tiro de meta. Toma de bola para frente. Que lance do Gleitson, hein? Deu balão, chutou. Gol! Da seleção de São Caetano de Odevelas. Afonso, camisa número 9. Saiu o Paulo de Taça tentando ligar com o balão. A bola chegou, a posição é boa. Passou o Paulo de Taça, a bola é para ele. Saiu o cruzamento, a bola é desviada. Chega Fábio, goleiro fazendo a defesa. Espalmando, tirando o perigo. Saiu o lançamento lá para frente. Afonso, domina a redonda. Arriscou! Na trave. A sobra com o Thiago, chutou. Gol! Da seleção de São Caetano de Odevelas. Thiago, camisa 14. Claudio Alaxi. Saiu o cruzamento. Balão, tenta o domínio. Lecheva pegou a sobra. Fim de jogo. São Caetano de Odevelas 3, paisando 1. Fizemos um primeiro tempo até razoável. Onde a equipe criou, jogou, tentou fazer o resultado e não converteu em gol o volume de jogo que teve. No segundo tempo, continuou jogando, tentando fazer, mas nos erros que se cometia, era aproveitado pelo São Caetano e reverteu em vitória. O lado prejudicou? Ah, é ruim para os dois. Não existe prejudicar um só. Não tem gramado, não tem bola, não tem sol, não tem nada. Futebol é aproveitamento. Nós tivemos várias oportunidades no primeiro tempo. Não convertemos em gol, não aproveitamos. São Caetano tendo menos, aproveitou e fez os gols.